São Paulo e Corinthians decidem em segunda-feira a Copa São Paulo de Júniors. Com uma média de dois gols e meio por partida e muito talento da garotada, a Copa deste ano está enchendo os estádios, como nas semifinais de ontem. Numa das semifinais da Copa, o São Paulo venceu vitória da Bahia diante de pelo menos 20 mil pessoas. No outro jogo, o Corinthians ganhou da Portuguesa no finalzinho da prorrogação, empurrado por mais de 30 mil torcedores. E não foi à toa que essa gente toda foi aos estádios para prestigiar o futebol da garotada. Até serem conhecidos os nomes dos dois times finalistas, foram realizados 74 jogos em apenas 16 dias. É jogo demais para tempo de menos, mas o suficiente para o torcedor reconhecer o talento daqueles que se destacaram entre os 640 garotos que participaram da Copa. Se futebol é bola na rede, melhor para os atacantes. Eles foram os maiores destaques da Copa. O Vitória mostrou um jogador com futuro garantido, Alex de Oliveira. Não por acaso, apelidado de Paulo Isidoro, por lembrar o ex-jogador da seleção. Outro que encantou a torcida com dribles desconcertantes foi o desengonçado Toninho. Ele é o maior trunfo do São Paulo para a final. Mas em matéria de gol, ninguém superou Fabinho do Corinthians e Jardel do Vasco. Cada um fez oito. Aproveitando bem o 1,87m que tem de altura, Jardel fez seis gols de cabeça. Já Fabinho é baixinho, mas capaz de fazer gols de gente grande, como este aí. Eu sou um garoto ainda, de 18 anos. A torcida grita meu nome. Isso daí é muito emocionante, amigo. O talento dessa garotada, o futebol brasileiro só pode agradecer. O torcedor aplaudir.